O dia amaneceu com vontade De cedo tem sorrir o que sonhei Nas dois e bem irmã A nossa idade E o beijo avergonhado Que me araltei Se o sol nasceu Foi para te ver Chegar a mim Então foi eu Então foi eu Então foi eu Que quis nascer neste jardim Para te apreciar e me cantar E dar-se um canto Ai tua mão Então foi eu Então foi eu Então foi eu A paixão do nosso canto O tempo foi passando sem mentir A tarde, a noite, a céu Quase sem querer E o beijo que nós temos A seguir É sonho que amanhã Volte a nascer Se o sol nasceu Foi para te ver Chegar a mim Então foi eu Então foi eu Então foi eu Que quis nascer neste jardim Para te apreciar e me cantar E dar-se um canto Ai tua mão Então foi eu Então foi eu A paixão do nosso canto Se o sol nasceu Foi para te ver Chegar a mim Chegar a mim Então foi eu Então foi eu Então foi eu Então foi eu Que quis nascer neste jardim Para te apreciar e me cantar E dar-se um canto Ai tua mão Então fui eu Então foi eu Então foi eu A paixão do nosso canto Obrigada Obrigada